Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. Eu não concordo com o KIT, porque eu não acho que faça defesa de práticas não homofóbicas. Eu não assisti aos vídeos todos. Há um pedaço que eu vi na televisão, passado por vocês, eu não concordo com ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL